Seja bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui no Jardim Santa Júlia, na região do Putim, próximo à nova Via Cambuí. Vou apresentar para você essa casa. Possui dois dormitórios. A gente está entrando pela cozinha, cozinha estilo americana. Tem uma sala ampla aqui, em L. Aqui, sala bem espaçosa. A documentação do imóvel está toda regulada. Ela aceita financiamento bancário. Ela possui dois dormitórios. Aqui a parte do corredor. Banheiro social. Tamanho bacana. Aqui o banheiro. Aqui é o primeiro dormitório. Dormitório também espaçoso. E o último dormitório ali é bem maior. O dormitório do casal. Cabe o guarda-roupa grande, a cama. É bem mais... Bem mais espaçoso. Janela de alumínio. Vou mostrar agora a parte lá do quintal que lá nos fundos tem. Aqui tem um alçalpão de acesso lá ao telhado. E lá no fundo tem a... Aqui na lateral tem a área de serviço acoplada aqui, coberta. E aqui no fundo tem mais uma área aqui, coberta também. Corredor bem largo. Então, é isso aí. Eu sou o Thiago Maciel. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber as notificações. Até o próximo vídeo, né pessoal? Até o próximo vídeo, pessoal.